O Papa Francisco saiu em defesa de um dos seus antecessores, o Papa João Paulo II, após ele ser acusado de abuso sexual nesta semana. A acusação foi feita pelo irmão de uma garota que desapareceu no Vaticano 40 anos atrás. Durante o tradicional pronunciamento de domingo na Praça São Pedro, Papa Francisco afirmou que as alegações feitas contra o antecessor são ofensivas e infundadas. Foi uma forma de rebater a acusação de Pietro Orlandi, irmão de Emanuela Orlandi, uma menina de 15 anos que desapareceu em 1983, perto do Vaticano. O caso é um dos maiores mistérios da Itália até hoje. Pietro diz ter tido acesso a uma gravação em que um integrante de uma organização criminosa afirma que na época do sumiço era comum que jovens fossem capturadas na rua e levadas até a Santa Sé para serem molestadas. Ainda segundo esse áudio, o Papa João Paulo II tinha conhecimento disso. O Vaticano nega qualquer culpa no caso.